Bom, vamos falar de coisa boa. Olha só, quero dar um toque pra você que quer se profissionalizar. Prime Tech, curso de tecnologia e uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Isso mesmo. Especialistas em cursos técnicos, profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, tudo isso. E muito mais você encontra lá. Minha amiga Flávia, chega pra cá. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tô ótima. Bem. E aí, vamos falar da Prime hoje. Tem condições especiais pro pessoal que procurar a Prime nessa sexta-feira? Sim. Hoje a gente tem uma oferta especial pra você que tá em casa, até mesmo pra você, pra sua família. A gente tem uma promoção, uma novidade maravilhosa, que é o curso 2 em 1. Olha só. O curso de manutenção em ar-condicionado e elétrica residencial e predial. Detalhe, os nossos alunos já saem com a NR10 no certificado. Sem contar também, você fez a matrícula no curso de ar-condicionado? Leva elétrica. Olha que legal. Então, peraí. Você vai chegar lá, você vai fazer a inscrição num curso e aí você já vai levar outro, é isso? Com certeza. São condições especiais que só a Prime traz pra você. Você que tá acompanhando a gente, não esquece, se você dá uma passada lá, fala, ó, vi no pulseira, já leva um desconto especial também, né? É isso. Todo e qualquer cliente que fazer a ligação nesse exato momento, falar com a Josi, que tá lá na escola de plantão, com o telefone na orelha, vai ter 10% de desconto sobre o valor total do curso. Gente, não perde tempo. A Josi tá acompanhando a gente lá. Josi, prepara o telefone que vai tocar, hein? Põe na orelha. 993-3105-25. Atenção, pode falar que você tá assistindo o pulseira que você viu aqui. 993-3105-25, tá bom? Ou você também pode ir lá. A Prime Tech fica ali na rua Orestes Prata, Tiberg, 98, bem no centrão ali, é fácil a localização, né? Ao lado do cartório do segundo ofício, não tem erro. Então, ó, vai lá, que hoje, sexta-feira, já pensou, meu querido, sem encerrar a semana, já se matriculando num curso especial, ganhando dinheiro, que é mais bacana, né? Estudando, ganhando dinheiro e podendo se profissionalizar, é bom demais. Vamos repetir o telefone pro pessoal que tá em casa acompanhar? 993-3105-25. Gente, não perca essa oportunidade. Só pra quem vê aqui no programa, Curso de Prata com você. Olha aí, então não pede não. Rorestes Prata, Tiberg, 98, ao lado do cartório do segundo ofício. Flávia, obrigado, tá? Tamo junto, vocês sabem que vocês são de casa. E, ó, não perde essa oportunidade não, tá? Passa por lá e não esquece de falar que vira o pulseira, hein? Ajuda nós! Tamo junto, Flávia, obrigado, tá?